Catarinenses, este mês de março faz dois anos que nós estamos enfrentando uma grande batalha juntos E saindo dessa batalha vencedores Está chegando o grande dia de nós transformarmos as normas e obrigações em recomendações Incluindo o uso de máscaras que não será mais obrigatório Neste sábado dia 12 editaremos um decreto, publicaremos um decreto Que então trará recomendações a todos os setores, áreas, incluindo também o uso das máscaras Chegaram as vacinas no ano passado Nós vencemos essa batalha, tenho certeza disso Mais de 82% da população vacinada Isso nos dá segurança, os nossos números nos dão segurança Para que a gente possa retomar a normalidade em família, em sociedade E continuar fazendo o melhor por Santa Catarina Cuidamos de vidas, cuidamos de empregos E estamos com os números, com a menor taxa de letalidade do Brasil Estamos saindo vitoriosos dessa batalha Um grande abraço a todos e que Deus nos ilumine